Olá, boa tarde, Picarelli, boa tarde, alegria, boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Estamos no ar ao vivo também pela internet. Acesse o nosso portal e confira. E o MS Record hoje começa falando de trânsito e de mais uma vida perdida por conta da imprudência e dos excessos. Dessa vez a vítima foi esse idoso que estava de bicicleta em uma rua do Jardim Tijuca. O pai morreu no início da noite. Hoje o filho foi ao local do acidente para entender o que aconteceu. Pedro Carmo Fernandes, de 72 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A bicicleta em que ele estava ficou com a traseira retorcida. A vítima foi atingida por uma moto, que seguia em alta velocidade pelo mesmo sentido. No trecho do acidente no Jardim Tijuca, falta iluminação, não há redutores de velocidade e o mato já avança, tomando uma parte da via. Pelo asfalto, as marcas por onde a vítima foi arrastada por quase 70 metros. A gente quer que seja feita a justiça, porque foi uma imprudência, não havia de 40 por hora, 100 por hora já está constatado, para você ver a distância que ele foi arrastado com a moto. Então a gente já sabe que estava em alta velocidade. Moradores se sensibilizaram com a morte do acosentado e pedem por mais segurança no trânsito. O urgente tem que pôr essa sinalização, a iluminação. Fizeram asfalto na beira do cláudio ali embaixo, na mata, lá na mata, onde tem menos movimento, lá tem. Lá tem sinalização, lá tem iluminação, está tudo iluminado lá. E aqui, aqui que é mais próximo da vila, no início da vila, está sem iluminação. O corpo do seu Pedro Carlos Fernandes foi liberado há pouco pelo IMOL. O condutor da moto está hospitalizado, mas não corre risco de morte. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Pronto Atendimento do bairro Piratininga.